Oi gente, Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês com relação às expectativas, né, e aos cenários que a gente cria e visualiza quando a gente decide ter um cão, né, quando, ah, eu vou ter um cão porque eu quero passar em parque, eu quero poder aproveitar meu final de semana com ele, não tenho nada pra fazer, eu quero ir com ele num parque, quero viajar com ele, quero ir pra praia, pra um sítio e etc, né. Então, independente de você comprar ou você adotar, você tem que ter em mente que você vai ter que preparar e educar esse cachorro para isso, né, quando a gente compra um cão de determinada raça, nós já temos um filtro de alguns comportamentos característicos da raça, né, específicos da raça, que ele vai já estar apresentando, e a gente já tem aí um certo, é, uma certa linha pra seguir, né, quando a gente adota um cachorro que a gente não sabe, árvore genealógica, né, não sabe a procedência dos pais e tudo mais, nós estamos um pouco no escuro e desde quando é filhote, a gente consegue, fofo pra cá, a gente consegue, é, traçar um norte, né, mas aos poucos a gente vai conhecendo o comportamento, temperamento do cachorro e vai desenvolvendo. Entretanto, quando a gente escolhe um cão de uma raça X, isso significa que eu já sei mais ou menos aí os comportamentos que ele vai ter e se está de acordo com a minha vida, minha rotina e o meu objetivo de vida para com o cão. Quando eu adoto, eu não sei direito o comportamento que ele vai ter, eu posso desenvolver, treinar e ensinar. Pode ser que ele saia de acordo com a minha expectativa, pode ser que não. E a gente tem que respeitar, é, o cachorro como indivíduo, como assim? Por exemplo, às vezes vem uma pessoa e fala assim, Paloma, eu quero que meu cachorro faz agility. Tá bom, vamos lá. Aí você vai conhecer o cachorro. O cachorro na paz do Senhor. Ele gosta de um sofá, de ficar ali na caixa, gosta de dar uma volta e ficar tranquilo em casa, põe ele num daycare, não interage, ele é mais tranquilo. Então, assim, é um cachorro que dificilmente vai atingir a sua expectativa, tá? Embora tem pessoas que falam, pá, pelo amor de Deus, eu quero um cão mais calmo. E você vai ver o cachorro tá todo dia ali pronto pra correr uma maratona. Então, eu não tô dizendo que você já tem que pegar o cachorro sabendo o temperamento dele, mas quando você escolhe uma raça determinada, você já sabe mais ou menos as características de comportamento. Quando você adota, você não sabe. Ou seja, você vai ter que estar disposto a trabalhar esse cachorro, a treinar esse cachorro, a conhecer esse cachorro aos poucos e desenvolvendo todas as aptidões dele, preparando ele pro teu estilo de vida. Pode ser que atinja 100%, pode ser que não, mas ele vai tá no melhor dele. Da raça também é a mesma coisa. Cuidado pra não comprar cachorro por beleza. Cuidado. Ah, mas eu vou comprar essa raça porque ela é linda. Cheguei em casa, meu Deus, Paloma. É, gente, pode estudar, pode conversar com a Tia Paloma antes. Pá, o que você acha dessa raça pro meu estilo de vida? Não. O que eu acho essa? Beleza. Pá, eu quero um cachorro pequeno, eu vou adotar. Você não sabe o tamanho que vai ficar. Pode ser que fique grande, pode ser que não. Então, tudo isso tem como a gente programar, tá? Outra coisa, independente de comprar ou adotar, o que acontece muito é assim, pá, eu não tenho dinheiro, eu quero adotar um cachorro. Não adote. Não compre nem um peixe no aquário. Eu costumo brincar com os meus clientes. Porque é caro, é investimento. Não é só alimentação e a parte veterinária. Não é só isso, isso é o básico, tá? É necessidade. É, pra você educar, você vai investir em equipamento, vai investir, seja em curso, seja em adestrador, seja em guia. Então, quando você for viajar de avião, fica mais cara a viagem. Se você vai viajar de carro, vai ter que preparar esse cachorro pra viajar com vocês. Tô com esse dog solto aqui, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar e tem que pôr na ponta do lápis. O que que é legal falar? É sempre bom você ter uma reserva no banco, tá? Tô dizendo, nossa, vou ter dinheiro aplicado. Não tô dizendo, tô falando assim, vamos começar do básico, tá? Devagarzinho, um passo de cada vez. Tem uma reservazinha? Tá conseguindo manter essa reserva? Tá engordando de pouquinho em pouquinho? Ou pelo menos não tá só subtraindo essa reserva? Já pode pensar em ter um cachorro. Vocês precisam ter uma reserva. Principalmente uma reserva para o cachorro. Porque urgência e emergência, a gente espera que nunca aconteça. Mas pode acontecer. Hoje tem um monte de convênio médico pra cachorro, que já facilita bastante esses atendimentos emergenciais. Né? Eu costumo brincar que o cachorro sempre passa mal em feriado. Que é mais caro, né? Então é isso, tá? Essa é a conversa que eu quero ter com vocês. Vocês sabem que eu tô aqui sempre à disposição. Mas então a gente tem que pensar em várias coisas antes de ter o cachorro. Pesquisar o seu estilo de vida e as raças características. Ou se você quer adotar e já tá preparado pra esse cachorro ficar pequeno, médio ou grande. Você tem que estar preparado. Pra de repente ele ser um cão agitado ou um cão tranquilo. Você tem que estar preparado. Por quê? Porque é uma caixinha de surpresas. Pode ser que ele desenvolva super bem. Pode ser que não. Pode ser que você adotou querendo um cachorro que corresse com você na rua e o cão é tranquilo. Pode ser que você pegou um maratonista e você é tranquilo. Slow down. Gosta de dar um passeiozinho na rua. Tranquilo. Tá? Então assim, todos os comportamentos, todos os temperamentos, os comportamentos a gente ensina, os temperamentos a gente trabalha, direciona. Mas é necessário respeitar o cão como indivíduo. Pra quem me conhece, vocês que já passam comigo, já passaram, ou me conhecem, acompanham o meu trabalho, sabe que eu respeito muito o indivíduo. E tem casos que a pessoa fala, ah pá, eu quero que ele faça isso. Olha, ele vai até aqui, daqui pra frente ele não vai. Ele tá no melhor dele. Tá ótimo. Tá ok pra você? Tá. Então tá bom. Tá? Mas eu quero. Tem que respeitar o indivíduo. Tá? Ao mesmo tempo também, você não vai pegar um cachorro que tem uma energia e uma vitalidade acima da média, vamos dizer assim, e fazer ele ficar deitado o dia inteiro, né gente? Pô. Não dá, né? A gente tem que ter yin e yang. Nem oito, nem oitenta. Ele vai transitar pro extremo, né? No sentido de brincar, extravasar a energia no local certo, da forma correta e com segurança. E também ele vai ter os momentos de descanso. Então é o botão do liga e desliga. O botãozinho tá ali instalado na cabecinha dele. Eu ligo e desligo de acordo com a minha vida, pra que ele participe mais da minha vida. Tá? Faça parte da minha vida, dos melhores momentos e dos momentos curtos ali, relax, ele também pode fazer parte. Tá bom, meus queridos? Então é isso que eu queria falar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, que esse final de semana vai ser cheio de novidades, graças a Deus. Beijo e até o próximo vídeo.